Com a palavra o ilustríssimo senhor professor Júlio César Guedes Antunes, que discorrerá sobre o tema, os ex-combatentes e após guerra, abordando aspectos de ex-combatentes, estrangeiros, especialmente alemães e americanos. Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelo general Oliveira Souza, coronel Marco Balbi, aqui o general Rosendo, gostaria de agradecer a presença de todos aqui essa tarde e espero que nesses próximos 40 minutos eu consiga passar um pouquinho do que foi minha experiência com esse pessoal, ex-combatentes de fora do Brasil, vou deixar a parte dos nossos próprios ex-combatentes para o nosso amigo João Henrique Barone, que vai me seguir nessa tarde. Bom, uns fatos gerais aqui que vale a pena a gente recordar antes de iniciar a fala principal. A Segunda Guerra Mundial, ela contou com aproximadamente um número aproximado de 100 milhões de pessoas envolvidas em unidades militares no mundo inteiro, que resultou após 6 anos de combate em 50 milhões de mortes, hoje as estimativas giram entre 50 e 70 milhões de mortes entre militares e civis, ou seja, a guerra total, efetivada pela primeira vez na história humana, e que foi, na verdade, executada como um grande campo de batalha global, que a gente não viu nem antes disso, tinha visto ou depois disso. Então a Segunda Guerra Mundial permanece como um evento singular, um evento culminante da nossa história militar como nação, como raça, e nunca mais foi igualada. Em 1945 a paz é assinada na Europa e pouco depois a paz é assinada no Pacífico, e eu parafrasei aqui a frase do General Douglas MacArthur, encerrando esses procedimentos. Bom, nosso tema de hoje são os ex-combatentes. As nações voltam à paz, mas e o que acontece com os soldados? O que acontece com aquelas pessoas que protagonizaram essas ações? Nós sabemos muito bem que as guerras se acabam com tratados de paz, mas a mesma coisa acontece com as pessoas que participaram desses combates, ou seja, essas pessoas simplesmente se desligam de tudo aquilo que aconteceu e voltam para a vida que tinham antes? Então a gente tende a pensar na Segunda Guerra Mundial, ou veteranos da Segunda Guerra Mundial, como é que eles estão hoje, como é que eles são tratados, como é que eles vivem, ainda na velha distinção de aliados versus eixo, que, de acordo com a minha experiência, não é uma distinção tão efetiva, não é uma distinção tão eficiente para poder classificar essas pessoas. Existe outro tipo de distinção que eu acho bem mais prática e bem mais realista, que é a distinção por política exercida nesses países no pós-guerra. Nós temos a distinção entre países que sofreram uma ruptura política e países que tiveram uma continuidade política no pós-guerra. Então o tratamento desses veteranos tende a seguir esta linha. Países que tiveram ruptura e países que não tiveram ruptura. Então o ponto-chave aqui do tratamento desses veteranos, de como esses veteranos prosseguiram no pós-guerra, é exatamente o panorama geral da Guerra Fria. A disputa entre Estados Unidos e União Soviética permeou todos aqueles países que estavam em suas respectivas zonas de influência, afetando também os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, como a gente vai ver. Então, 67 anos depois, a gente vê que esses veteranos perseguiram caminhos diferentes, eles prosseguiram por caminhos diferentes. O que aconteceu no Brasil foi diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, que foi diferente do que aconteceu na Alemanha, no Japão e assim por diante. Algumas dores, muitas dores foram superadas após quase sete décadas, muitas dores foram superadas. Existe hoje um esforço muito grande em conseguir-se uma reconciliação entre esses veteranos, entre esses ex-combatentes. Muito sucesso em algumas áreas, pouquíssimo sucesso em outras. E, infelizmente, existem mágoas que nunca vão ser esquecidas, né? Mágoas que nunca vão ser superadas. No caso aí, mais vigente, mais óbvio de todos, a mágoa que não vai ser superada por essa geração que combateu, né? Entre alemães e russos. Não existe esforço que consiga curar essa dor, né? Já entre americanos e japoneses, existe já um sucesso relativo nessa questão de reconciliação. Então, na minha palestra hoje, eu vou fazer um paralelo entre ex-combatentes de sete países. Eu escolhi aí os Estados Unidos, a Inglaterra e a Rússia, na parte dos aliados. A Alemanha, Itália e o Japão, na parte do eixo. E a Romênia, eu escolhi especialmente porque, primeiro, eu tenho uma experiência particular com veteranos romenos e outra, que eu escolhi a Romênia para poder ilustrar todo um conjunto de países, que são aqueles países do leste europeu, que entraram na esfera de influência da União Soviética após a Segunda Guerra, né? Ou seja, países de trás da cortina de ferro, que passaram por um domínio de um governo comunista que durou 40 anos e, logo depois da queda da União Soviética, passaram para outra realidade. Iniciando nos Estados Unidos. Como a gente sabe, não é segredo para ninguém, a nação americana é uma nação muito envolvida em diversos conflitos, sempre historicamente se envolveu em conflitos, militarmente falando. Então, ela tem uma quantidade, ela tem, na verdade, uma camada social que são os veteranos de guerra. Não só os veteranos da Segunda Guerra Mundial, como depois da Guerra da Coreia, Vietnã, as guerras no Oriente Médio, né? Mais recentemente, aí, o Iraque e o Afeganistão. Então, desculpa, o governo dos Estados Unidos tem esse departamento, chamado Departamento de Assuntos de Veteranos, Department of Veteran Affairs. Esse departamento é hoje o segundo maior departamento do governo americano, logo atrás do Departamento de Defesa. Ele tem um orçamento anual que gira em torno de 90 bilhões de dólares e esse é um departamento que provê aos veteranos e suas famílias assistência médica, assistência de educação, pensão, né? E diversos outros, moradia, né? Diversos outros aspectos também, tá? Então, por favor. Se a gente for parar para poder analisar veteranos americanos, a gente vê que é uma casta da sociedade que é bastante benquista, né? Bastante participativa. Todas essas fotos aí demonstram isso, né? Primeiro, você tem ali no centro um veterano em paradas militares que são organizadas em honra dos veteranos da Segunda Guerra, que, na verdade, são tidos como os melhores, the golden generation, the best generation para eles, né? Porque é uma guerra que não foi maculada pela imprensa. Ali do lado, nós temos o presidente Barack Obama concedendo uma medalha presidencial a veteranos asiáticos, né? Veteranos de origem asiática, veteranos de origem japonesa do Regimento 442, que, inclusive, há algum tempo, lutou lado a lado com a FEB na Itália, né? E que tinham sido relegados até pouco tempo atrás, né? Por conta do alto conteúdo de racismo, de preconceito racial que existia, permeava as forças armadas americanas. Do outro lado, ali, um veterano negro também, da Segunda Guerra Mundial, que, nessas últimas décadas, a gente tem testemunhado, tem observado uma inserção social muito grande desse tipo de veterano, que não acontecia até a década de 70, né? Eles eram, apesar de terem tido parte ativa tão grande quanto os veteranos de origem europeia, né? Eles, para o governo ou para a sociedade, eram tidos como de segunda classe. Vou passar pra frente um pouquinho. Aqui, um amigo meu, que é o Major Jim Patilho, ele me auxiliou no trabalho que eu fiz, uma tese, desculpa, que eu apresentei, sobre a campanha de bombardeio americana contra o Japão. Ali tem ele, o primeiro à esquerda, né? Em pé. Ele é o comandante daquele B-29, nome Bengal Lancer, tá aí na base de Karakpur, na Índia, 44. E ele aqui, ao lado de Boné Branco, em Washington, com a esposa dele e outros amigos. Por que eu destaquei essa foto? Ele mora em Santa Bárbara, na Califórnia. E, além do esforço despreendido pelo Departamento de Assuntos de Veteranos, existem outras organizações não governamentais, como esta, né? No caso aí, dessa foto, que provê pra eles, como se fosse uma loteria, de sorteios de voos para a capital americana, pra conhecer os monumentos, pra conhecer os locais históricos, né? Então, os veteranos são beneficiados com esse tipo de ação. Então, o Jim, ele foi beneficiado, e essa foto deve ter uns três anos, ele foi pra Washington com a esposa e outro grupo de veteranos pra conhecer a capital, né? Conhecer os locais históricos e os monumentos. E eu achei interessante também destacar a história do Vernon Baker, né? Que morreu aí em 2010. Baker era um veterano, soldado, na verdade, tenente, da 92ª Divisão, bem conhecida por nós aqui, porque é uma divisão que lutou lado a lado com a FEB, né? Divisão negra do exército americano. E que o Vernon Baker, ele, em 5 de abril de 45, ele, ao liderar uma patrulha, ele recebeu fogo de um grupo de ninhos de metralhadoras alemães, e, sozinho, ele desativou cinco desses, atacou e desativou cinco desses ninhos de metralhadoras, né? Atraiu fogo pra si, desviando o fogo do pelotão, e teve sucesso, né? Em ações de alto grau de bravura, né? Como os americanos chamam, acima do chamado do dever, ele conseguiu desativar cinco desses ninhos de metralhadora. Por ser negro, ele não foi devidamente reconhecido pelos seus feitos na época, assim como outros soldados também. Esse erro passou a ser reconhecido, né? E passou a ser corrigido a partir de 93, quando foi fundada uma comissão que reviu esses registros históricos e reclassificou essas ações, reenquadrando-as como compatíveis para a medalha de honra do Congresso, que é a maior condecoração americana por bravura. Então, eles encontraram registros de sete soldados negros que seriam elegíveis para a medalha de honra. Quando esse relatório final ficou pronto, o único desses soldados que estava vivo era o Vernon Baker. Então, em 97, ele foi à Casa Branca e foi condecorado com a medalha de honra do Congresso pelo Bill Clinton. Então, o cenário dos veteranos americanos é esse. É um cenário de muita participação, é um cenário de muito reconhecimento. Então, eles são uma classe que participa efetivamente da sociedade. Eles compõem a vida americana em um grau que é muito diferente das outras nações. Eu vou ter outro exemplo de veterano americano mais para frente, quando eu falar sobre reconciliações. Mas agora nós vamos passar para a Inglaterra. Na Inglaterra, não existe um departamento estatal que toma conta dos assuntos de veteranos. Mas existem diversas organizações não governamentais a nível de divisão, a nível de regimento que tomam conta desses veteranos. E eles têm uma data em novembro chamada de Remembrance Sunday. É um domingo mais próximo do dia 11 de novembro, que é a data de fim das hostilidades na Primeira Guerra Mundial. Esse monumento aí é o Cenotáfio de Londres. Ele foi construído originalmente no final da Primeira Guerra para celebrar esses veteranos da Primeira Guerra, mas acabou sendo reutilizado para celebrar veteranos de outras guerras. Então, por favor, passe. A gente vê que é um evento que reúne autoridades de alto nível da Grã-Bretanha. Por exemplo, ali em cima, o primeiro-ministro David Cameron. Ali embaixo, a Rainha Elizabeth, que é uma veterana da Segunda Guerra Mundial. Diversos veteranos desfilam no dia. E essa última foto, abaixo à direita, é uma foto tirada em 2009. É uma foto do Harry Patch. Foi o último dos veteranos das trincheiras da Primeira Guerra. Aí ele já estava com 110 anos de idade. Ele faleceu em 2010. Mas ele foi, participava ativamente, era levado na cadeira de rodas até os últimos anos dele para depositar a coroa de flores no monumento cenotáfio de Londres. Também existe entre os veteranos ingleses, a gente pode dizer que eles são talvez os mais ou os menos tocados por mágoas ou por traumas. Eles até usam de um grande nível de ironia para descrever a história deles e as ações deles na Segunda Guerra. São bastante irônicos até e bem-humorados. Então eles participam de eventos, como não é o governo que toma conta dessas organizações, eles participam de eventos beneficentes que arrecadam dinheiro para essas organizações. No caso da primeira foto aqui à esquerda, nós temos o George Johnson, que é o último hoje vivo veterano daquele esquadrão Dam Buster, da RAF, que conseguiu penetrar as represas do Rur, do Vale do Rio Rur, em 1943. Ele está aqui na base da RAF, no evento beneficente, autografando livros, autografando fotos, posando para fotos, exatamente para arrecadar dinheiro para essas organizações. A gente vê ali a participação efetiva deles, por exemplo, comemorações do dia D, eles estão na praia da Normandia ali. E por último tem uma foto minha com o esquadrão líder da RAF, chamado Joe Patient, piloto de The Havnand Mosquito, e que participa bastante em reuniões, no encontro internacional dos pilotos, na Alemanha. Então eu conheci ele lá. O Joe Patient, tipicamente inglês, com o bom humor inglês, irônico, eu perguntei para ele certa vez se o Mosquito era uma nave muito difícil de pilotar, para quem a gente lê, era uma nave um pouco complicada de pilotar, mas ele disse que era uma coisa simples, que ele tinha ensinado muitos idiotas a pilotar Mosquito. Partindo agora então para a Alemanha. A Alemanha tem já um cenário muito distinto dos outros últimos países que eu falei. O primeiro país que sofreu uma ruptura de governo, obviamente. O país que foi a cabeça do eixo e que foi e passou por uma reconstrução política muito pujante a partir de 1945. Então, esses veteranos, veteranos da Wehrmacht, que é a organização, digamos, o alto comando que conglomerava os altos comandos do Exército, Marinha, Aeronáutica e Waffen-SS, esses veteranos da Wehrmacht não recebem pensão. A primeira distinção que a gente vê é com veteranos americanos e ingleses da Segunda Guerra. Também, esses veteranos são hoje ignorados pela sociedade, ignorados pelo governo. Não existe qualquer tipo de programa social ou programa governamental voltado para esses veteranos. Eles se reúnem hoje em pequenas reuniões, discretas reuniões e pequenas associações, como no caso dessa aí que eu coloquei o símbolo dela aí embaixo, a logomarca dela aí embaixo, que é chamada ODR. Em alemão, Ordensgemeinschaft der Ritterkreuz Wehrer. Ou seja, Associação dos Ganhadores da Cruz do Cavaleiro, que hoje, pelos números deles estarem diminuindo, aceitam veteranos ganhadores de Cruz do Cavaleiro, Cruz Alemã e Ouro, Cruz de Ferro de Primeira e Segunda Classe também. Então, eles usam como representação icônica a Cruz do Cavaleiro edição 1957, que é a edição desnazificada, como vocês podem perceber. Ela não contém uma suástica, ela contém uma folha de carvalho ali no centro, onde a suástica era contida. Ela não é uma reedição da condecoração, meramente uma versão, por isso está escrito ali em 1939, que foi a última data de edição, desculpa, de outorgação da condecoração. essa foto aí foi tirada em 2007, é uma foto que mostra o pessoal reunido, ganhadores de Cruz do Cavaleiro, vocês podem reparar nos pescoços deles aí, a maioria deles tem a condecoração. Essa foto foi tirada em uma reunião em Bad Reichenhall, no extremo sul da Bavária, no extremo sul da Alemanha, em outubro de 2007. Na fileira do meio, o quarto, contando da direita para a esquerda, é o Major Martin Dreves, piloto da Luftwaffe, que hoje vive em Plumenau, Santa Catarina, e ele vai todos os anos lá para essas reuniões. e... Desculpa, pare. Dreves, ele... Eu entrevistei ele em 2008, fiz um documentário sobre a vida dele em 2008, e então ele me chamou para poder acompanhá-lo nesses encontros na Alemanha. Ele, inclusive, já deu uma palestra aqui, se não me engano, foi ano passado, nos 10 anos da revista Asas, comemoração dos 10 anos da revista Asas. E ali tem a gente no encontro de 2010, inclusive, a maioria do pessoal que está ali é aqui do próprio Rio de Janeiro. E ele faz questão, inclusive, de levar a bandeira do Brasil ali, coloca na mesa, e em todos os encontros sempre leva a bandeira para colocar lá. Um nome que é bastante reconhecido, que eu também fiz uma visita pessoal, é o Otocários, que é piloto, foi, desculpa, foi comandante de tanque Tigre na Segunda Guerra. Ele, na lista dos grandes comandantes de tanque, ou grandes Asas dos tanques, ele é o número 2. Existe somente um, um outro comandante que conseguiu destruir mais veículos que ele, que faleceu durante a guerra. Hoje, ele tem, vai completar 90 anos, no próximo dia 27 de maio, e ele tem uma farmacinha, que ele tem desde a década de 50, trabalha nela até hoje, e eu visitei ele em 2009. Aqui está uma foto dele, uniforme de verão, branco, e ali, ele na frente do tanque Tigre, com aquela gola branca, e a tipulação lá em cima. Eu estou dando aqui uma ênfase nesses veteranos alemães, porque eu queria passar para vocês a mesma revelação que eu tive, de que eles não são pessoas sisudas, às vezes não são pessoas rabugentas, às vezes não são pessoas, digamos, como eu classificaria, não são pessoas pouco sociáveis, na verdade, são soldados como quaisquer outros. Até bastante simpáticos. Por favor. Esse senhor aí, Gunther Hallmann, hoje ele é presidente da associação, ele é o cara que envia os convites para a gente, que edita a revista da associação, e se vocês olharem na foto abaixo ali, vocês vão reconhecer o sujeito à direita, General Erwin Rommel, Raposa do Deserto. Em 1942, Hallmann era artilheiro anti-tanque, e ele segurou uma posição no deserto da Líbia contra um avanço de uma brigada blindada inglesa, chamada Nona Brigada Blindada. Tinha acabado de chegar de Londres, tanques Valentine, e ele, na peça de 92 milímetros, uma peça capturada dos soviéticos, enviada para o norte da África, ele conseguiu parar o avanço dessa brigada blindada, fazendo com que esses tanques recuassem. Esses tanques foram então envolvidos pela 15ª Panzer, e finalizados por um apoio de Stukas, considerada uma vitória clássica, com a eliminação completa do inimigo. Então, ele, aos 19 anos, em 1942, ele foi agraciado com a cruz do cavaleiro da Cruz de Ferro, vocês podem ver na foto de cima, e foi quem entregou a condecoração para ele, foi o próprio Rommel. Então, hoje, ele é o presidente da associação. Outro que eu visitei ano passado foi o comandante Alfred Eich, Capitão Leutnant, o equivalente aqui a Capitão de Corveta, se não me engano, comandante do submarino U-510, já está aos 96 anos de idade. Alfred Eich foi um dos comandantes que conseguiu, participou do chamado Grupo das Monções, um grupo de submarinos alemães que operou no Índico e no Extremo Oriente. Ele, inclusive, está nessa foto aqui à esquerda, fazendo um brinde com o almirante Ono, o almirante da marinha japonesa. Então, ele está ali no Japão, naquela última foto. Conseguiu voltar para a Alemanha em abril de 1945, aportando com seu submarino em San Nazer e hoje, aos 96 anos, ainda é integrante da associação. Passando para frente aqui, a Itália. A Itália tem uma situação interessante porque ela tem duas classes de veteranos. A primeira classe de veteranos é aquela do exército monárquico pré-1943. Como a gente sabe, em setembro de 1943, a Itália assinou um armistício com os aliados, efetivamente cortando o país ao meio. No norte dessa linha estava a ocupação alemã, foi fundada uma república chamada República Social Italiana para o Benito Mussolini. E ao sul dessa linha, a ocupação aliada fundou uma república, desculpa, fundou um país monarquista pró-aliados. Então, nós temos aqui um cenário em que esses veteranos que lutaram pela monarquia são prezados, não reconhecidos, mas prezados, e esses veteranos que lutaram pela RSI, ou seja, República Social Italiana no norte, nossos inimigos durante a guerra, são completamente relegados, tidos até como não existentes. Existem pequenas associações desses veteranos que se reúnem em reuniões muito pequenas, até menores que as reuniões alemãs, por favor. Nessa foto aqui, da direita, nós temos um veterano da divisão Monterrosa, divisão Alpina Monterrosa, está ali com o estandarte divisional com as medalhas que a divisão recebeu. Aqui, nessa foto de baixo com o estandarte rosa, nós vemos um veterano da divisão Itália, que inclusive os restantes dessa divisão Itália, Bersaliera Itália, se rendeu à FEB em 29 de abril, lá em Fornovo, colega Fornovo. Ao centro, um veterano da Détima Mas, que embora não tenha entrado diretamente em combate com a FEB, estava lá na área de operacional também. Então, na Itália, nós temos esse tipo de dualidade, são duas classes de veteranos. Esses veteranos do norte são tidos como inexistentes quase. Aqui, o exemplo que eu queria dar, a Romênia. Quando eu falar sobre a Romênia, podem ter certeza que a mesma situação é vigente na Hungria, na Bulgária, em diversos outros países, todos aqueles que caíram sob o domínio soviético. O que aconteceu? Uma rápida e bem drástica ruptura no imediato pós-guerra. Nós tivemos, eles tiveram uma ruptura em 1947, na qual o governo monarquista foi substituído por um governo comunista. Então, esses veteranos que continuaram nas forças armadas ou até mesmo os que voltaram para a vida civil, eles foram, passaram por perseguição estatal e foram abusados moralmente pelo Estado romeno, governo comunista romeno. Houve casos de abandono total em que muitos desses veteranos morreram. No absoluto abandono, ou seja, eles não conseguiram nem mesmo conseguir um emprego, arrumar um emprego porque o Estado negava isso para eles, morreram na indigência. Pós-1989, pós-queda do Muro de Berlim, pós-revoluções do Leste e principalmente pós-queda da União Soviética, esses veteranos foram reabilitados pelo governo. Então, de repente, todos esses veteranos do Leste da Europa, eles foram integrados ao cenário global. isso a gente pode considerar que esses veteranos entraram no mapa. Antigamente, antes dessa época, você não tinha informação qualquer sobre esse tipo de veteranos dessas nações. Após isso, esses caras passaram a ser reconhecidos e passaram a receber correspondência do mundo inteiro. Como eu estive lá na Romênia em 2009 e eu pude ter contato com esses veteranos, e eu vi a surpresa que eles ficam ao receber cartas de diversos países do mundo, receber correspondências e visitas de pessoas de diversos países do mundo. Para eles, é um choque, porque o governo comunista fechou o país durante 40 anos. Eles não tinham qualquer contato com gente do exterior. Por favor. Então, como a história da Romênia é muito tumultuada, eles assinaram um acordo, originalmente, eram aliás, dos alemães, invadiram a União Soviética junto com os alemães, mas em 1944, devido ao contra-ataque dos soviéticos, eles assinaram um cessar-fogo e passaram a lutar a favor dos soviéticos contra os alemães, já eram, assim, casos um pouco estranhos, até lúdicos, como o caso do Nicolai Traian, esse de boné, aqui da foto à esquerda, que se vocês repararem, do lado esquerdo do paletó dele tem uma ordem da Estrela Vermelha e do lado direito do paletó dele tem uma cruz de ferro de segunda classe, ou seja, é um sujeito condecorado por bravura pela União Soviética e pela Alemanha, no mesmo conflito. Do outro lado de lá, temos dois pilotos, os dois que eu conheci pessoalmente, Ion de Cesare e Ion Dobran, eu vou falar da história dos dois, mas os dois também tem uma história parecida, hoje são generais na Força Aérea Romena, promovidos no pós-guerra, promovidos no pós-queda do Muro de Berlim, já em 2000. Inicialmente, o general Ion de Cesare é o piloto mais antigo da Romena, nascido em 1916, eu visitei ele na casa dele em outubro de 2009 e ele é muito orgulhoso de hoje ter essa patente que ele tem de tendente general. Ele foi expulso das Forças Armadas, foi expulso da Força Aérea por se recusar a assinar um termo no qual ele repudiava todas as ações dele contra a União Soviética durante a guerra. Então, a Romênia sempre foi um país que teve problemas de fronteira com a União Soviética, a União Soviética sempre manteve a pressão contra o país, anexou o território do país, então, para ele, é uma questão nacional, de orgulho nacional. Então, ele não se dispôs a assinar esse documento e foi expulso das Forças Armadas. Então, ele foi promovido a tenente general, primeiro, desculpa, brigadeiro general, depois major general, agora tenente general, por ser o mais velho e por recompensa, desculpa, não recompensa, mas por compensação pelas perdas sofridas durante o governo comunista. General Ion Dobran, o mesmíssimo caso, também uma pessoa que passou por dificuldades muito grandes de piloto e major da Força Aérea. Ele passou a trabalhar como... não é ferroviário, mas ele colocava durmente de ferrovia, porque foi o único emprego que ele conseguiu depois que foi expulso das Forças Armadas e ele foi compensado depois da queda do governo comunista, com também o posto de brigadeiro general. Eu vou pedir que vocês lembrem um pouquinho do nome do Ion Dobran que eu vou voltar no nome da pessoa dele um pouco mais para frente. Pode passar. Na Rússia, bom, a Rússia não teve uma ruptura de governo imediatamente após a Segunda Guerra. O governo comunista continuou da mesma forma que continuava antes da Segunda Guerra com o Stalin até 1953, quando o Stalin faleceu e teve a desestalinização passando por Khrushchev. Mas aqui nós temos uma tradição continuada. A Rússia pós-comunista ainda mantém as tradições e todos os anseios da Rússia soviética. mesmo após a queda da União Soviética os veteranos mantiveram o mesmo tratamento. Eles foram celebrados e eles são celebrados na verdade em diversas ocasiões anuais. A mais importante delas vai acontecer dentro de alguns dias seis dias daqui para frente dia 9 de maio que eles consideram o dia da vitória. Isso porque a assinatura devido ao fuso horário na Rússia já era dia 9 na Europa ainda era dia 8 então eles celebram no dia 9. Também a marcha de novembro que acontece todo dia 7 de novembro que foi um golpe publicitário do Stalin enquanto os alemães avançavam sobre Moscou no começo de novembro de 1941 ele fez com que um contingente novo, recém-chegado do Exército Vermelho desfilasse pelas ruas de Moscou em frente a todas as embaixadas do mundo inteiro para poder assegurar para essas embaixadas que o governo soviético estava firme na capital e não ia fugir da capital. E em seguida logo em seguida quando eles saíram do desfile essas tropas foram para a linha de frente então essa também é uma data que é comemorada anualmente veteranos russos são talvez os mais emotivos do mundo emotivos por quê? Porque eles enfrentaram uma guerra de destruição uma guerra total uma guerra de eliminação completa e eles de uma derrota aparente em 1941 eles se reergueram para uma vitória completa em 1945 então são pessoas que foram tiradas de comunidades de fazendas coletivas de dar o mais humilde das origens possível e que tem um orgulho muito grande do feito que realizaram em 1945 então eles tem essa particularidade de não usar somente o barrete de medalhas eles usam as medalhas inteiras então cobre o uniforme deles de medalha e também porque a cada 10 anos ou 5 anos eles lançam uma medalha comemorativa de 40 anos da vitória 50 anos da vitória 60 anos então sempre tem uma medalha a mais e eles tendem a demonstrar emoção com uma forma muito diferente dos outros vocês podem ver por essas fotos aí por favor brindam bastante vodka é praticamente a água deles e choram profusamente efusivamente eles choram nessas celebrações então você consegue ver a emoção nos olhos deles eu conheci o coronel Yuri Romanov também em 2009 foi instrutor de caça durante a guerra e ele bebia garrafas e garrafas de vodka durante a festa durante lá o encontro e me contou assim como um velho companheiro de bar sentou na mesa e me contou em russo mesmo não entendendo mas eu escutava Mikoyan Gurevich eu escutava Eliushin escutava o nome das aeronaves e conseguia pilotei tal coisa pilotei tal coisa pilotei tal coisa e na guerra da Coreia ele foi piloto de MiG-15 então eles tem muito orgulho do que fizeram são veteranos muito emotivos e que ainda recebem bastante atenção do estado na Rússia a realidade é essa por fim e o Japão o Japão ele tem uma constituição pós-guerra datada se não me engano de 46 que é uma constituição que nega a eles o direito de fazer guerra constitucionalmente negado tanto que o Japão não possui exército força aérea e marinha ele possui forças de autodefesa do território do Japão força aérea força terrestre e força marítima de autodefesa do território do Japão não se chama exército marinha e força aérea dado o comportamento ou dado as atitudes do exército japonês na Ásia durante a guerra qualquer coisa que lide com um nome ou uma referência a esses veteranos gera uma instabilidade diplomática muito grande na Ásia particularmente na Coreia e na China então até hoje falar de veteranos japoneses ou honrar esses veteranos japoneses é uma ofensa muito grande para esses países asiáticos que passaram por ocupação japonesa o santuário Yasukuni que é esse aí que está na foto fica em Tóquio ele é um digamos uma afronta diplomática aos governos da Ásia por quê? porque é um santuário que reúne as almas de todos os guerreiros que morreram em honra do imperador incluindo 2 milhões 500 mil aproximadamente que morreram na Segunda Guerra Mundial então esses 2 milhões e meio de veteranos japoneses que morreram na Segunda Guerra Mundial eles causam muito desconforto na Ásia dado a conduta deles na Segunda Guerra e oficialmente não hoje mas alguns anos atrás o primeiro ministro japonês na época o Junichiro Koizumi visitou o Yasukuni prestou suas homenagens fez a prece dele lá isso enfureceu muitas nações asiáticas causando um desconforto diplomático muito grande bom encerrando aqui essa parte eu gostaria de falar um pouquinho sobre a reconciliação eu conheço alguns exemplos e eu gostaria de dividir eles com vocês o primeiro exemplo que a gente vai ver é do capitão Jerry Allen e Allen foi piloto de P-51 Mustang lá em Iwojima uma ilha japonesa que foi capturada em fevereiro de 1945 ela fica aproximadamente ali uns 500 ou 600 quilômetros do Japão então e Allen ele fez realizou aquelas missões de longo alcance missões que duravam até 8 horas de ida e volta escoltando bombardeios B-29 até o Japão e voltando ele me disse eu conheço ele me disse que o sentimento dele na época era de ódio era um sentimento que ele descreve como eu odeio esses malditos amarelos embora ele nunca tenha visto um único japonês durante a guerra porque a guerra dele foi lá em cima então ele não via aquelas pessoas lá embaixo mas ele odiava os malditos amarelos alguns anos depois diria algumas décadas depois o filho caçula dele na década de 80 ele fez um intercâmbio no Japão encantou-se com o país mudou-se para o Japão casou-se com a japonesa e Jerry Allen hoje tem três netos japoneses a pessoa que odiava os amarelos então ali tem uma foto dele com a esposa e duas das netas e essa última foto aqui à direita é uma foto dele lá em Uodima recentemente uma comemoração que ocorreu lá em Uodima se não me engano foi dois anos atrás ele está ali com o doutor Hiroia Sugano que foi um pretendente a kamikaze ele recebeu todo o treinamento mas não efetivou a missão então e os dois escreveram já livros juntos hoje são parceiros literários estão aí mostrando que a reconciliação é um fato ela existe e ela existe em grande quantidade em grande amostragem o Ion Dobran que eu mencionei para vocês na Romênia teve um caso de reconciliação muito interessante com esse americano chamado Barry Davis dia 6 de junho de 1944 o mesmo dia da invasão da Normandia nos céus da Romênia Nona Força Aérea montou um ataque em força contra os campos petrolíferos de Ploiest na Romênia nesse dia o esquadrão Checkertail de Mustang B inclusive o Barry Davis era piloto desse esquadrão estava fornecendo cobertura para esses bombardeiros e o Ion Dobran do nono grupo de caça romeno ele decolou na época eles não usavam mais esse caça eles trazem o Iar 80 eles usavam o Messerschmitt 109 alemão decolou para poder interceptar essa força o Barry Davis não percebeu a aproximação do 109 pensando pela silhueta analisando a silhueta ele pensou que era mais um Mustang Ion Dobran chegou por trás do Mustang e alvejou e descarregou as armas no Mustang do Barry Davis fazendo com que ele desmaiasse com um dos estilhaços que atingiu a cabeça dele Dobran não pôde continuar porque as armas travaram ele teve que voltar Barry Davis desmaiou a aeronave entrou em mergulho ele conseguiu recobrar a consciência e recobrar o controle da aeronave fez um pouso forçado na Ucrânia ou seja nesse dia ele quase morreu um estudioso da segunda guerra 50 anos depois ele cruzando dados mais uma vez eu ressalto a importância da queda da União Soviética porque esses registros romenos estavam todos atrás da cortina de ferro não poderiam ser acessados antes disso então somente na década de 90 é que esses estudiosos pôde cruzar esses dois registros o americano e o romeno e descobriu que a pessoa que derrubou Barry Davis aquele dia foi Ion Dobran e aí a embaixada romena em Washington entrou em contato com o Barry Davis e aí essa mesma embaixada financiou uma ida de Barry Davis a Bucarest que aconteceu em janeiro de 2010 e os dois se reencontraram os dois se reencontraram e fizeram as pazes inclusive uma das coisas que o Dobran disse para ele foi você me desculpa eu só queria seu avião aqui nessa foto nós temos o jantar oficial acontecido na academia militar de Brashov na qual os dois estão ali separados pelo comandante do grupo de caça MiG-21 Alex Trandafia se repararem na peça de Dometara do Dobran na cabeça dele vai notar que tem uma bandeira do Brasil isso aí foi um boné que eu mesmo entreguei para ele de presente da Força Aérea Brasileira inclusive gostou muito não achei que tinha gostado tanto a ponto de usar em uma ocasião oficial mas está aí o Ion Dobran com essa bandeira do Brasil na cabeça e a gente pode ver para essas fotos a primeira ali em cima mostra veteranos americanos e japoneses lá em Pearl Harbor mais uma vez demonstrando a reconciliação das duas partes após quase 70 anos do fim da guerra aqui no lado esquerdo nós temos um encontro de ingleses chamados ratos do deserto daquelas patrulhas de longo alcance do deserto com um soldado alemão que era o motorista do Rommel está ali no meio de colete branco e aquela última foto ali é uma foto tirada na Alemanha na qual pilotos alemães se reconciliaram com pilotos de bombardeiro ingleses que bombardeavam as cidades alemãs então esse tipo de sentimento o sentimento da reconciliação é um sentimento que existe um sentimento bastante difundido explorado até ações não governamentais mas digamos ações oficiais existem nesse sentido de trazer veteranos de outros países para palestrar em países antigamente inimigos e que são demonstrações que superam aquelas das mágoas as mágoas que não podem ser perdoadas então para finalizar a minha fala eu gostaria de apresentar para todos aqui um material que eu tive acesso no final do ano passado que diz respeito a dois veteranos alemães muito importantes para nós são dois veteranos de alta patente são dois generais e são generais que estiveram em oposição direta a nossa força peticionária brasileira e eu vou passar para vocês aqui hoje o local de descanso final desses dois generais desses dois comandantes inicialmente o comandante do centésima treigésima segunda general Eckhart von Gablens está enterrado em Kiel na Alemanha a inscrição de baixo está até um pouco desgastada ele faleceu em 72 general Eckhart von Gablens foi nosso inimigo maior em Monte Castelo comandante da docentésima trigésima segunda divisão está ali a data de nascimento dele 1891 a data de falecimento não dá para ser lida corretamente porque as letras estão faltando 1972 aqui eu fico ao norte da Alemanha num porto do Mar Báltico por fim por fim o general 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 nosso prisioneiro de guerra mais importante comandante da centésima quadragésima oitava divisão capturada lá em colega fornovo está enterrado em Freiburg na Alemanha na tumba da família aqui embaixo eu coloquei um destaque está bem ali a tumba dele bem aquela de baixo da parte central a direita o pé direito da parte central falecido em 1966 se servir para a gente saber onde é que esses caras foram parar está aí esse é meu site eu mantenho ele já há uns 5 anos falando exatamente sobre essas minhas pesquisas meus encontros e diversos artigos relacionados à segunda guerra e eu agradeço sua atenção e a honra de estar aqui esta tarde muito obrigado agradeço Obrigada.